Música O meu trabalho sinto da senhora Da Lujarim da Marcella nasceu Pois eu diz tudo a nossa criança Com a Marianita lá na Palmeira Pois eu diz tudo a nossa criança Com a Marianita lá na Palmeira São Gapim que é a diretor Marianita que é a professora Pois lá da sala que ela dava estúmula Todas as crianças todos estão com chuveiro Pois lá da sala que ela dava estúmula Todas as crianças todos estão com Chuveiro E a lição que ela mostra pra ele Pra todos eles vim por exemplo E a lição que ela passa pra ele Pra todos eles vim por exemplo Pra quando eles for ficar a dor E todos eles vim por exemplo E quando ele for ficar azul, e todos eles veram o seu corpo E quando ele for ficar azul, e todos eles veram o seu corpo Uma palavra que eu recebo a lei, com proteção e força e imprimência Se caso ele esteja louco ou mais, nunca nenhum perdeu o seu direito Nos meus estudos que eu recebo faz, de eu trabalhar com esse grande mar A policia me traz a belê, desse grande frio e de mãe da mulher Mas o trabalho com dedicação, a proteção vem da força maior Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Não acredito muito no destino, no meu destino tem muito o que aprender Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor Levar pra ele o que for de melhor, o bom de estudo parece melhor